Olá pessoal, eu sou o Dárcio do canal Contemplando a Natureza, hoje estou aqui na cidade de Piraju para filmar a represa Jurumirim. Vem comigo, vou estar mostrando para vocês. Esta é a ponte que divide o limite de Cerqueira César e Piraju, ponte sobre o rio Paranapanema. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.